A deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores PT, Glaze Hoffman, disse, no último domingo, 16, que o uso de vermictina poderia ser a causa do surto de escabiose, também conhecida como Sarna, em Balneário Camboriú SC. Glaze usou a rede social X Antigo Twitter para falar sobre o assunto. De acordo com ela, a popularização do medicamento durante a pandemia teria causado como consequência o avanço da doença na cidade. Um surto de Sarna em Santa Catarina pode estar relacionado ao uso indiscriminado de vermictina, assim como ordenou o inelegível durante a pandemia, sem nenhuma evidência científica. Ele, o maior propagador de fake news, escreve a parlamentar que culpa o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro PL, pelo incentivo ao uso do remédio. O Núcleo de Estudos em Farmacoterapia NF da Universidade Federal de Alagoas UFAL publicou um trabalho em 2021 que analisou como o Acaro Sacorpte Scabier, que é o responsável pela propagação da doença, ganha resistência a partir da exposição ao medicamento. Porém, a farmacêutica Sabrina Neves, uma das responsáveis pelo conteúdo, explicou ao Estadão que trata-se de uma hipótese e é necessário haver mais estudos. Para se provar que trata-se de escabiose causada por Acaro Resistente, deve-se fazer estudo específico, tanto do parasita, quanto estudos clínicos com o diagnóstico correto dos pacientes e o monitoramento do tratamento para, então, avaliar-se a resistência ao tratamento convencional. O médico-sanitarista da Secretaria de Saúde de Camboriú, Rodrigo Emidio, afirmou que não há indícios dessa relação na cidade, pois a transmissão na região é delimitada a um grupo específico. Até o momento, há registro de 43 casos da doença no município, com início registrado no dia 6 de junho. O surto já causou o fechamento de duas escolas, os núcleos de educação infantil nas sementes do amanhã e Rio das Ostras. De acordo com a gestão municipal, está previsto que aulas retornem na próxima segunda-feira. 24. E os locais estão sendo higienizados. A sarna é uma doença infecciosa transmitida através do contato entre humanos ou por meio do contato com objetos contaminados, como roupas. Por exemplo, os sintomas podem aparecer entre 1 a 42 dias após o contágio. A infecção causa coceira, prurido, lesões na pele e é tratada com medicamentos tópicos e orais após avaliação profissional. A infecção causa coceira, prurido, lesões na pele e é tratada com medicamentos tópicos e orais após avaliação profissional. A infecção causa coceira, prurido, lesões na pele e é tratada com medicamentos tópicos e orais após avaliação profissional. A infecção causa coceira, prurido, lesões na pele e é tratada com medicamentos tópicos e orais após avaliação profissional.